Mas agora fica explícito para quem quiser aprender o quanto se armou, o quanto se tramou para eleger esse governo. O que se armou por baixo dos panos, pelos grandes órgãos de comunicação, exaltando seus heróis juízes e procuradores. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, foi eleito o homem do ano, o homem que faz a diferença. E hoje a gente sabe que tipo de diferença ele andou fazendo esse sonho. Claro que esquerda haverá quem diga Lula está preso babaca, a Dilma caiu babaca, o Andrade perdeu babaca. Mas eu dentro da minha babaquice quero fechar minha homenagem, minha solidariedade aos jornalistas do Intercept, e especialmente a Glenn, Glenn Lula, pelas ameaças que ele vem sofrendo do Bolsonaro de pegar uma cana e do ministro Moro de ser deportado. Muito obrigado.